A família de um teoflatonense desaparecido no estado de Capixaba aguarda notícias sobre o rapaz. O caso foi registrado no último domingo na praia de Jacaraípe. Jacaraípe, né? Fantoni Pesso e Vitor Gui conversaram com a dona de casa, Jusciane Fernandes. É mãe do rapaz, né? Inclusive, eles vão contar pra gente. É um drama da família, né, Fantoni? Recomendos, nós somos no bairro Taquara, na zona sul de Teoflatone, onde uma família vive um drama sobre o desaparecimento. Uma mãe está à procura de um filho que supostamente desapareceu, pode ter morrido afogado numa praia, na enceada de Jacaraípe, em Vitória, no Espírito Santo. A dona Jusciane não acredita nessa possibilidade. A senhora acredita que o filho da senhora está vivo? Eu acredito que sim, em algum lugar. Porque senão eu já tinha jogado fora, né, o mar. Eu acredito que ele está em alguma ilha, perdido, em algum lugar. Eu não sei. A senhora sabe o que aconteceu com ele? Não, realmente o que eu sei é o que as pessoas mandam pra mim, entendeu? Ele estava acompanhado de pessoas, de amigos? É, estava acompanhado com as amigas dele. Foi tentar salvar um rapazinho que estava mais ele junto com ela, não tomando banho. Aí, acabando, ele puxou o menino, jogou fora, e ele mesmo foi embora pro mar. Assim, os povos estavam me contando, né, entendeu? O pessoal do Corpo de Bombeiros de Vitória fez contato com a senhora? Não, comigo ainda não. Não fez comigo. Fez contato com um amigo meu. E a senhora não tem condição de ir pra Vitória? Não. Não tem condições. A senhora acredita que ele está vivo? Eu acredito que sim, né? Em fé em Deus, a gente tem que confiar em tudo, né? Realmente. Mas se aconteceu o que a senhora não quer, a senhora não tem nem condição de ir lá pra poder reconhecer o corpo? Não tem condição nem de trazer, nem de ir reconhecer o corpo, entendeu? Nem de buscar. Pra enterrar como, né, decente. Bom, em comércio, aí está o drama da dona Luciane, que ela acredita que o filho dela, o Wellington Fernandes, de 23 anos, esteja vivo lá em Vitória. E nós vamos aguardar o desenrolar dessa ação de busca e acompanhar a família para saber o que aconteceu com o Wellington. Onde é que ele está? Então vamos aguardar agora os desdobramentos das ações das equipes de busca lá em Jacareipe, na Praia de Jacareipe, na Grande Vitória. Com as imagens de Victor Cui e Fantônio Empeço para o Balanço Geral. É, vamos aguardar, né, Fantônio, os desdobramentos aí. No caso, uma mãe com o coração sangrando aí pela ausência do filho, né? É, ele...